O prédio em que funciona o Banco do Nordeste, no centro de Teresina, sofreu um princípio de incêndio hoje no início da manhã. A fumaça oriunda das chamas atingiu uma grande altura. Os próprios funcionários do banco usaram extintores na tentativa de controlar o fogo. O corpo de bombeiro chegou ao local por volta de 8h30. Segundo informações, o fogo foi controlado na agência antes mesmo das 9h. A causa do incêndio foi um curto-circuito, mas não foi destruído nada de valor. A assessoria de imprensa do banco afirmou que a agência funciona normalmente.